Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de São Paulo a participação do presidente Michel Temer na inauguração da galeria de fotos dos ex-secretários de segurança pública do estado de São Paulo. Vamos acompanhar. Dando início a esta solenidade, ouviremos as palavras do secretário de estado da segurança pública de São Paulo, doutor Márgino Alves Barbosa Filho. Bom dia a todos e a todas. Doutores, quero inicialmente saudar a presença de sua excelência o presidente da república, presidente Michel Temer, ex-secretário da segurança pública de 84 a 86, num período em 92 e em outro período em 93. Na verdade, o presidente Michel Temer foi o secretário que, por mais vezes, ocupou a cadeira de secretário da segurança pública. Saudar o ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre Moraes, também ex-secretário da segurança pública do nosso estado, no período de 2015 e 2016. Saudar o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. Saudar o ex-governador do estado, Luiz Antônio Fleury Filho, governador do estado no período de 91 a 95 e secretário da segurança pública no período de 87 a 90. Saudar o governador Geraldo Alckmin, governador do estado, aqui agora eu passo a tarde para falar quantas vezes o governador exerceu o mandato de governador. Mas de 2001 a 2006, de 2011 a 2018. Uma alegria ter vossa excelência aqui na sede da Secretaria da Segurança Pública. Saudar todos os ex-secretários da segurança pública, seus familiares que aqui se encontram, saudar as pessoas que vieram prestigiar essa cerimônia. Eu peço vênia para saudar todos os ex-secretários na pessoa do professor José Afonso e registrar a alegria de recebê-los aqui na sede da Secretaria da Segurança Pública. Saudar nosso delegado-geral, doutor Paulo Bicudo. Saudar nosso comandante-geral da Polícia Militar, Marcelo Vieira Salles. Enfim, saudar a todos que vieram aqui prestigiar essa cerimônia. A Secretaria da Segurança Pública não possuía, até essa data, uma galeria de ex-secretários. Passou a ter essa galeria por uma ideia que eu e o ministro Alexandre de Moraes discutimos há algum tempo. Nós estranhávamos. Os senhores também devem ter estranhado da mesma forma. O secretário da Segurança Pública comanda as polícias, visita as unidades da polícia, visita, participa de inaugurações, de retratos de diretores de departamento na Polícia Civil, delegados-gerais, comandantes-gerais na Polícia Militar, comandantes de batalhões, comandantes de grandes comandos, mas não havia esse registro material, material da figura do secretário da Segurança Pública. Por que eu digo registro material, presidente? Porque cada um dos senhores já há um registro histórico, histórico da permanência de cada um dos senhores no cargo de secretário da Segurança Pública do nosso Estado. Um cargo que eu já ouvi, por algumas vezes, o nosso presidente da República se manifestando e lembrando fatos em público da importância desse cargo e da dificuldade do exercício desse cargo, o que todos os meus colegas aqui podem testemunhar. O mesmo governador Alckmin ouvi do governador Fleury e ouvi tantas vezes do ministro Alexandre de Moraes. Vários dos meus amigos, eu tenho o prazer de ter inúmeros amigos, ex-secretários de Segurança Pública, todos eles aqui presentes, e todos eles sempre me relataram as dificuldades. Só muda uma coisa, Ronaldo, o tempo. Só muda o tempo. Só muda a diferença. Hoje é o celular, é o WhatsApp, tocando a noite inteira na cabeceira do secretário da Segurança Pública. Antigamente era o chiado do HT, era o chiado do HT, Pedro. Hoje são essas as inovações. E as inovações não vieram ao nosso favor. Pelo contrário, eu tive a honra de ser nomeado por um dos homens públicos mais brilhantes desse país, o governador Geraldo Alckmin. E não me lembro de dois dias seguidos que eu não tivesse inúmeras conversas com o nosso governador. O mesmo, o ministro Alexandre de Moraes, com certeza pode relatar. Ele que também tem muito orgulho de ter sido nomeado por vossa excelência. Então, essas agruras do cargo fazem que as pessoas perguntem, mas por que aceitar um cargo desse? E a resposta é, como não aceitar? Como não aceitar? Com certeza, eu falo em nome de todos os meus colegas, é um dos maiores orgulhos que um homem pode ter. Comandar a segurança pública do nosso Estado. Comandar as nossas forças de segurança. Comandar os nossos homens e mulheres que fazem de São Paulo o Estado mais seguro desse país. Então, a homenagem é a todos os senhores que dedicaram boa parte de suas vidas para isso, para servir à causa da segurança pública. Então, meus agradecimentos a todos que aqui compareceram. não quero me alongar, mas recebam o meu abraço, recebam o abraço do governador Marcos França, presidente, que por uma absoluta incompatibilidade de agendas, ele está no interior, não conseguiu vir a essa cerimônia. mas pediu que eu transmitisse as suas escusas ao senhor, aos governadores e aos meus colegas secretários de segurança. Muito obrigado a todos pela presença. E vamos agora seguir com a inauguração da galeria virtual, nesse instante. Assistiremos agora a exibição virtual das fotos da galeria de ex-secretários de segurança pública, que se inaugura nesta solenidade. doutor Manoel Pedro Pimentel. doutor Miguel Reale Jr. doutor Michel Miguel Elias Temer Lulia. doutor Eduardo Augusto Muilaer Antunes. doutor Luiz Antônio Fleury Filho. doutor Antônio Cláudio Maris de Oliveira. doutor Pedro Franco de Campos. doutor Pedro Franco de Campos. doutor Pedro Franco de Campos. doutor Antônio de Souza Corrêa Meier. doutor Odir José Pinto Porto. doutor José Afonso da Silva. doutor José Afonso da Silva. doutor Marco Vinícius Petreluzzi. doutor Marco Vinícius Petreluzzi. doutor Marco Vinícius Petreluzzi. doutor Saulo de Castro Abreu Filho. Doutor Ronaldo Augusto Bretas Marzagão Doutor Antônio Ferreira Pinto Doutor Fernando Grela Vieira Doutor Alexandre de Moraes Doutor Margino Alves Barbosa Filho Ouviremos neste momento as palavras do ministro doutor Alexandre de Moraes Boa tarde já a todos Cumprimentar inicialmente com grande prazer e a honra da sua presença O nosso presidente Michel Temer O governador Geraldo Alckmin Que foi quem me nomeou para a Secretaria de Segurança Pública Como lá atrás já havia confiado em mim para a Secretaria de Justiça Agradecendo também aqui novamente ao governador Geraldo Alckmin Cumprimentar o nosso anfitrião O secretário Magno Alves Barbosa Filho Prefeito da capital, Bruno Covas Cumprimentar os secretários presentes Os ex-secretários presentes Começando com o nosso ex-governador e também colega de Ministério Público Governador Fleury Colega também de Ministério Público Ex-secretário Pedro Franco de Campos aqui presente É o Meyer É o meu amigo de longa data presente Meu colega de São Francisco Colega professor Meu colega e professor Meu professor Professor José Afonso da Silva Ex-secretário Uma honra a sua presença, professor Outro colega de Ministério Público É uma sequência, governador, Ministério Público Amigo Petreluzi, aqui presente Também do Ministério Público, Ronaldo Também honrou o Estado Sendo-secretário da Segurança Pública Também ex-membro do Ministério Público Presidente, foi meu assessor Não foi meu assessor Era assessor da Corregedoria Quando eu ingressei no Ministério Público E durante dois anos Os promotores não vitalícios Têm que apresentar os trabalhos Para análise da Corregedoria Para que sejam vitaliciados E o assessor que cuidava dos meus trabalhos Era o Ferreira Então, já amigo de longa data A culpa é dele Que deixou ser vitaliciado, não é, Ferreira? Também, aqui presente Quero cumprimentar Fazendo uma homenagem ao ex-presidente Do Tribunal de Justiça Que foi secretário Da Justiça Secretário de Segurança Pública Desembargador Odir Porto E aqui presente a Lia A filha dele Parabenizando também a Lia Pela escolha Para ser procuradora-geral do Estado A partir do dia 1º de janeiro Tenho certeza que vai Realizar um belíssimo trabalho Cumprimentar Todos os policiais militares Toda a Polícia Militar Em nome do Comandante-Geral O Coronel Salles Da mesma forma Toda a Polícia Civil Em nome do Delegado-Geral Paulo Afonso Bicudo E a Polícia Técnico-Científica Cumprimentando Em nome do Dr. Miziara Ivan Miziara Eu vou ser extremamente rápido Uma grande alegria De poder participar desse momento Uma iniciativa Importantíssima Como disse o Magno Para que haja Uma história Na Secretaria da Segurança Era a única secretaria ainda Sem uma galeria De ex-secretários Eu que fui secretário da Justiça Também A Secretaria da Justiça tem Uma galeria histórica Tradicional Desde o início Da República As outras secretarias Mais modernas Também tem E hoje Isso Acaba sendo um resgate Histórico Daqueles Que doaram Parte Da sua vida Porque Ser secretário Da Segurança Pública Não é só ocupar um cargo Todos aqui Sabem E os familiares Que estão aqui Também sabem É se doar É se doar A população De São Paulo É se sacrificar Pela população Mas com prazer Com honra De poder servir Aqui Nós podemos afirmar Que se realiza O bom combate Olha Com bons resultados Olha Nem tão bons Porque a segurança Pública Não depende só Da Secretaria De Segurança Pública A questão De segurança Pública Depende de todo Um contexto Mas se há Algo Que nós todos Aqui Podemos Afirmar Todos Que aqui Presidentes Estão E na galeria É que o trabalho Conjunto Sucessivo De cada um De nós Tornou São Paulo Mais seguro Tornou O estado De São Paulo O estado Mais seguro Da federação Trouxe Para o estado De São Paulo E Para a capital Que é Uma das Quatro Maiores cidades Do mundo Índices Governador Lialdo Alckmin Índices De países Desenvolvidos Os índices De Homicídio Por 100 mil Habitantes No estado De São Paulo E na cidade De São Paulo São melhores Que quase Todas as grandes Cidades Dos Estados Unidos Disparadamente Melhor que Miami Chicago Detroit E a capital Está quase chegando Aos índices De Nova York Ou seja São índices Que mostram Que houve Uma opção Clara Do estado De São Paulo E eu posso dizer Mais Proximamente Porque participo E participei Do governo Do nosso governador Geraldo Alckmin Desde lá De trás De 2002 É uma opção Clara Para o combate Ao pior Dos crimes Que é o crime Contra a vida E a sucessividade Histórica De cada um De nós O trabalho O fortalecimento Das instituições Aqui em São Paulo Da polícia civil Da polícia militar Da polícia técnico-científica Isso que permitiu Sem solução De continuidade Um avanço Um avanço Para que O povo de São Paulo Pudesse ter Mais tranquilidade E um exemplo Para o país Infelizmente Ainda Um exemplo Não Tão reconhecido Como deveria ser E eu tive A oportunidade De ter essa experiência Comparativa Com as demais Secretarias de Segurança Quando o presidente Michel Temer Me honrou Com o convite E o governador Geraldo Alckmin Me liberou Para ser Ministro da Justiça E depois Inaugurando O Ministério da Justiça E Segurança Pública Uma Uma experiência Memorável Porque Aí nós Verificamos A diferença Que é Com todos Os problemas Que existem A diferença Que é um Estado Que investe Em Segurança Pública Que se preocupa Com Segurança Pública Em relação A outros Estados Eu cheguei A visitar Estados Não vou declinar Aqui o nome Mas dois Estados Da Federação Um Há 15 Outro Há 12 anos Não tinha um concurso Para a Polícia Militar 15 anos Outro 12 Um outro Estado Eu fui convidado Pelo governador E fui representando O presidente Michel Temer Para o primeiro concurso Posse do primeiro concurso De peritos criminais 2016 E eu perguntei Onde vocês fazem As perícias Ah, no Estado Vizinho Como o Estado Vizinho Tem pouco Perícia de homicídio Estava levando Oito, nove anos Então, obviamente Hoje Infelizmente O Brasil Como um todo Cole Na questão De segurança Os frutos Que plantou O Estado De São Paulo Cole Bons frutos Porque Plantou Boas sementes E o resto Do país O restante A maioria dos Estados Deve finalmente Agora Dar atenção A segurança E isso Presidente Michel Temer Isso será Reconhecido Pela história Pela ciência Política Pela ciência Criminal Será Reconhecido Como um grande Legado Do governo De vossa excelência Foi o primeiro Presidente Da república Após A democratização Que se preocupou Com segurança Pública Foi o primeiro Presidente Da república Que assumiu O ônus Do discurso De que A união Governo federal Também tem Responsabilidade Por segurança Pública Até então Independentemente De presidente De partido De ideologia Todos Os presidentes E o governador Fleury Sentiu com certeza Isso na pele O governador Alckmin Também Nós íamos muito A Brasília Tentar apoio Todos Os governos Federales Diziam Isso é problema Do Estado Só porque A Constituição Diz que A polícia Civil E militar São do Estado É uma leitura Uma leitura Menor Da Constituição E por algo Que eu Chamo De um Preconceito Em virtude De um pós-trauma Que o Brasil Viveu Após A redemocratização Se confundiu Autoridade Com autoritarismo Se confundiu Combate rigoroso A criminalidade A criminalidade Organizada Com tirania Com desrespeito E houve uma leniência Crescente E para a União Simplesmente Os governos federais Não interessava Entrar Nesse assunto Polêmico E foi É o presidente Michel Temer Que pela primeira vez Num linguajar Mais popular Aqui Colocou o dedo Na ferida Quando o presidente Me convidou Para assumir O Ministério Da Justiça Disse Que deveria Ser uma prioridade Exatamente A questão Da segurança Sem a União Sem o governo Federal Não é possível Equilibrar Pelo menos O jogo Contra o crime Organizado O crime Organizado Não é municipal Não é Transestadual Interestadual É transnacional E a partir disso Foi plantada A semente No seu governo Presidente Michel Temer De que Nenhum presidente Nenhum governo Federal Mais pode Virar as costas Para a questão De segurança Pública Basta Lembrarmos Que também Pela primeira vez Na história De eleições Presidenciais Segurança Pública Foi um dos Dois assuntos Mais Discutidos E colocados Em debates Em pesquisas Segurança Pública E Desemprego Em terceiro Saúde E em quarto Educação Quando Tradicionalmente Sempre Educação E saúde Eram Os assuntos Mais Dominantes Ou seja Um grande Legado Do seu governo Essa necessidade De participação Da união Na questão Da segurança E nós todos Que fomos secretários Da segurança Pública Sabemos como é importante Essa participação E principalmente Troca de informações A questão Da inteligência Dos órgãos Do governo Federal Trocando Informações Com a Secretaria De segurança Pública E São Paulo Com certeza Graças ao trabalho De cada um Dos meus Ex-colegas Graças ao trabalho Atual Do secretário Magino Que eu tive a honra De ter como Secretário Adjunto E vem realizando Um trabalho Magnífico E tive a honra Também Isso faz Século passado Em outra vida Em 1989 Tive a honra De ser estagiário Dele No Ministério Público E depois Trabalhamos várias Vezes juntos Quando o governador Geraldo Alckmin Me convidou Para retornar Ao governo Trouxe o Magino Junto Como secretário Adjunto E quando O presidente Me convidou Para ser ministro O governador Geraldo Alckmin Confiou A indicação No trabalho Do Magino E tenho certeza Que não se arrependeu O governador É um trabalho Brilhante Uma pessoa Trabalhadora Competente Leal Agregadora Basta ver Hoje Esse evento Esse trabalho Que se encerra Dia 31 De dezembro Esse trabalho Realizado Nessa sequência Por cada um De nós Agora Finalizado Pelo secretário Magino Tenho certeza Será um modelo Para que a partir De 1º de janeiro Os outros estados A própria união Possam De forma Mais eficiente E eficaz Combater a criminalidade organizada Parabéns Magino Obrigado pela presença De todos Que realmente Fizeram Aqui Principalmente A presença Do nosso presidente Fizeram Com que Essa inauguração Fosse Uma grande Festa Entre amigos Muito obrigado Ouvimos Ouvimos a palavra Do doutor Alexandre Moraes E agora Convidamos Para fazer uso A palavra O senhor Geraldo Alckmin Governador Do estado De São Paulo Muito boa tarde A todas E a todos Uma palavra Telegráfica Mas é da alegria De estar aqui presente Cumprimentar O presidente Michel Temer Ministro Alexandre Moraes Governador Luiz Antônio Fleury Filho Através A dona Ica Fleury E todas as senhoras Aqui presentes Nosso prefeito Da capital Bruno Covas Secretário Doutor Magino Saudando aqui Todos os ex-secretários Polícia civil Militar Científica Amigas e amigos Um momento Para agradecer Ao doutor Magino A sua dedicação O seu trabalho Se a gente fosse Lá atrás Imaginar Que um dia São Paulo Chegaria A seis Homicídios Por 100 mil Habitantes Ano Pouca gente Ia acreditar E conseguimos Chegar lá É um trabalho De perseverança Que começou Lá atrás Roma Não se fez Num dia Essa é uma secretaria Que não tem monotonia São desafios A cada momento Cada um Mais difícil Do que os outros E Mas Os resultados Foram extremamente Positivos Embora ainda existam Inúmeros desafios A frente Trabalhos de vanguarda Aliás no governo Franco Montoro Com o presidente Michel Temer Secretário da Segurança Foi criada A primeira delegacia De defesa da mulher A DDM Hoje espalhada Com capilaridade No Brasil todo Evitando Feminicídio Fazendo justiça Evitando crimes Salvando vidas Aliás eu fui O ano passado A uma cidade Do interior Presidente Temer E aí uma delegada Insistiu muito Para que eu fosse Conhecer O novo prédio Lá da DDM E eu meio atrasado Mas acabei Indo lá E ela foi mostrando Com todo o apreço Tudo cheio de flores Quadros Tudo muito bonito Cor de rosa Aí no final Do corredor Uma grade Deu de cara Com uma grade Aí ela falou E aqui Doutor Geraldo É onde Os homens choram E ninguém ouve Enfim Mas quero destacar A vanguarda Da segurança De São Paulo Cumprimentar Aí a todos Deixar um abraço Muito especial Aqui Ao presidente Temer Ao nosso Sempre Secretário Ministro Alexandre Em especial Ao doutor Margino Pela sua dedicação Pela equipe Que montou Pelo grande trabalho E cumprimentando O Bruno E o Fleury Muito obrigado Ouvimos a palavra Doutor Geraldo Alckmin Governador de São Paulo E agora temos Convidamos Para que possa fazer uso Da palavra O presidente da república Doutor Michel Temer Aqui toda vez Toda vez que eu vou dizer uma palavra Coloco um discurso escrito Na minha frente Mas eu sinto que este Não é momento Para discurso Escrito É momento Para revelar Um agradecimento Extraordinário E para fazê-lo Estrela Nesta galeria Mas o retrato Realmente eterniza As pessoas E por isso Eu quero cumprimentar O Magino E dizer Que estou gratíssimo Pelo convite E por esta Por esta inauguração E também Registrar O fato Que o Alexandre Ressaltou Com grande saliência Até De que nós Na área federal Nós tivemos Digamos assim A ousadia De incursionar Pela área Da segurança pública Agora é interessante Como esta ousadia Ela nasceu Precisamente Nos episódios Em que ocupei A secretaria Da segurança pública No governo Montoro No governo Fleury É claro Que aquela experiência Essa coisa Se introduz No nosso espírito E nós levamos Para todo E qualquer setor Administrativo E realmente Quando cheguei Na presidência Da república E convidei Com a quiescência Do governador Geraldo Alckmin O Alexandre Para ser o ministro Da justiça Nós logo acrescentamos O vocábulo Segurança Criamos o ministério Da justiça E segurança pública Ao fundamento De que a segurança pública Era fundamental Para o país Portanto Um outro fator Mobilizador Da ideia Que surgiu mais tarde E que implementei De criar um ministério Da segurança pública Também foi muito Turbinada Digamos assim Pela atuação Do Alexandre Porque o Alexandre Embora ministro da justiça Com tantas Inúmeras tarefas Dedicou especialistas A atenção A segurança pública No Brasil Aliás Como disse Viajou por todos os estados E depois Nos deixou Preocupar Cargos Talvez Tão ou mais relevantes Que aquele Que ocupou Ao longo do tempo E realmente Foi esta Esta foi a força motriz Que me levou A criar O ministério Da segurança pública Sempre atento Naturalmente Ao texto constitucional Eu sei Que segurança pública É competência Fundamentalmente Dos estados Federados Mas ao criarmos O ministério Da segurança pública O fizemos Com a qualificação Segundo a qual Ele iria apenas Coordenar Os trabalhos Da segurança pública E integrar Os vários setores Da segurança pública Da federação brasileira Particularmente Como lembra o Alexandre Na questão da inteligência Porque era incrível Mas vocês sabem Que os vários setores federais Que cuidam da inteligência E este é um defeito Da nossa cultura política Mesmo na área federal Cada setor Não passava As suas informações Para o outro setor De inteligência Nós acabamos unificando O setor de inteligência Na área federal E subsequentemente Dissemos Ao fazermos A integração De todos De toda a segurança Pública do país Vamos integrar Especialmente Os serviços De inteligência É o que tem sido feito Com grande sucesso Aliás Não é sem razão Que o Ministério Da Segurança Pública Tem promovido Com o auxílio Das seguranças públicas Estaduais Várias operações nacionais Com grande sucesso Então eu Eu me sinto Muito compensado Eu que Na verdade Eu acho que foi De alguma maneira Lembra bem O Alexandre Foi uma ousadia Criar o Ministério Da Segurança Pública Mas o meu governo Foi um governo De ousadias Quando eu criei O teto dos gastos públicos Sabe que é a coisa O governador Geraldo Alckmin Que brilhou No governo Do estado de São Paulo Como anteriormente Eu fizera O Luiz Antônio Fleury Filho Sabe como é difícil Administrar sem gastar Mas foi o que fizeram E por isso É que O governo do estado Foi bem sucedido Precisamente Nos últimos tempos Mas Todo e qualquer governante O que mais deseja É não ter peias Não ter limites Não ter limitação De maneira nenhuma No tocante aos gastos públicos Nós Diferentemente Que pensamos No Brasil Portanto Pensamos Em praticar atos agora Para ser reconhecido Lá na frente Aqui até faço um corte Uma coisa Ser conhecido Você pode ser conhecido Reconhecido Reconhecido é outra coisa Reconhecido É quando você Não é Conhecido que é Passa a ser Digamos assim Enaltecido Não é E nós Realmente pensando Num reconhecimento Portanto Num ato populista Imediato Porque os atos populistas Eles geram aplauso hoje E geram vai amanhã Os atos que eu chamo Populares Que são aqueles voltados Para as questões de estado São aqueles que não são Compreendidos hoje Mas são aplaudidos amanhã E é isto que nós Temos feito Não foi sem razão Que tivemos a ousadia Do teto de gastos públicos Tivemos a ousadia Da reforma do ensino médio Tivemos a ousadia Da modernização trabalhista Tivemos a ousadia Da recuperação Das empresas estatais Tivemos a ousadia De reduzir os juros No Brasil Tivemos a ousadia De reduzir a inflação Hoje aliás Eu vindo para cá Lia viu governadores A notícia de que De deflação de 0,25 Portanto a inflação Está caindo Está abaixo de 4 Quando a meta É 4,5 Mas o que eu quero registrar Nesse momento De fora parte Esses dados Que rapidamente estou dando É a alegria De estar Digamos eternizado Pela belíssima Pela belíssima ideia E se me permitem Contar uma Algo Muito pessoal Eu me recordo O governador Geraldo Alckmin Quando o governador Montoro Eu era procurador Geral do estado Me telefonou Vejam como é a vida pública Vou contar esse episódio Me telefonou e disse Olha o Temer Você Já tinham passado Dois ilustríssimos secretários Você vai Você vai ser secretário Da segurança pública Eu me assustei Eu disse Governador Eu não entendo nada De direito penal Conheço um pouquinho De direito constitucional Mas você tem jeito Aquela coisa Polícia civil Polícia militar Juntar todo mundo Você leva jeito para isso Daí eu tentei Um último argumento E disse Governador Eu não sei nem onde é A secretaria de segurança pública Ele me disse Olha Passa na casa Do Zé Carlos Dias Que vai dizer para você onde é Bom, então Não tem como Vou assumir Mas confesso E aqui Vou concluindo minhas palavras Quando eu cheguei Na secretaria de segurança pública Alexandre Imagina Eu Na primeira semana Confesso que me apavorei Porque eu disse Eu não tenho nada a ver Com isso daqui Eu não sei como é Que eu vou me comportar E até Quando chegou no sábado à tarde Na minha cabeça Passou-se o seguinte Meier Eu disse Acho que eu vou chegar O governador Montoro Na segunda-feira Eu vou dizer que eu vou deixar Mas aqui comigo E eu disse Meu Deus Vai ser o terceiro secretário Da segurança Em nove meses Além do que? Além de prejudicar o governo Prejudico a mim mesmo Mas eu estava convencido Foi muito bem A noite Beijo a mão de Deus A noite eu estou ouvindo Uma entrevista Do Jean-Francesto Guarnieri Tinha sido nomeado Secretário da Cultura Uma coisa assim E o entrevistador Pergunta para ele Alexandre Olha O Guarnieri Como é que funciona Na sua cabeça Você, camisa esporte Sem nenhuma solenidade Sem nenhuma formalidade Agora excelência Terno e gravata Lugar à mesa Como é que funciona Isso na sua cabeça Ele disse Olhando para mim Estava assistindo Olha A vida Também é uma representação Você tem que interpretar bem O papel que a vida te entrega Eu falei Poxa vida Preciso representar o papel De secretário da segurança Chamei o delegado-geral E o comandante da polícia militar Na segunda-feira E comecei a exercer o papel Que a vida me atribuiu Fiz modestamente meu papel Mas eu acho que os que se seguiram a mim Fizeram grandiosamente o seu papel Tão grandiosamente Que nós chegamos até o margem E aqui ao chegar ao margem Eu estou mencionando Todos aqueles que o antecederam Para dizer aquilo Que aqui na tribuna Já foi relatado Melhorou enormemente A segurança pública No estado de São Paulo Em função desse conjunto Extraordinário administrativo Que ao longo do tempo Se fez na segurança pública E sobre mais Aqui vai o testemunho De quem preside hoje a república Nós atuamos muito Na segurança pública Pautados pelo exemplo Que o estado de São Paulo E no particular Os secretários Hora homenageados Deram ao presidente da república Meus cumprimentos Senhoras e senhores Agradecendo a presença de todos Nós acompanhamos ao vivo De São Paulo A participação do presidente Michel Temer Na inauguração da galeria de fotos Dos ex-secretários De segurança pública Do estado de São Paulo Durante a cerimônia O presidente Michel Temer Que faz parte da galeria Destacou que levou Suas experiências À frente da secretaria De São Paulo Ao governo federal Entre elas A criação do Ministério da Segurança Pública E a integração Dos setores de segurança Dos diversos segmentos De governo Especialmente os de inteligência Para melhorar o combate À criminalidade Nós ficamos por aqui Continue com a gente Na NBR A TV do Governo Federal Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto